Desde pequeno, admirei teu jeito de olhar o mundo Sempre sentada na primeira fila e eu jogado lá no fundo Eu me encanto com essas voltas lindas que a vida dá Hoje é mais velho, enfim criei coragem pra lhe perguntar Assim, qual é a rua que tu mora? Me fala qual é o teu andar Eu sei que já passou da hora, às dez tô indo te buscar É mesmo a rua da escola, na esquina com a jacaranda Cê costumava me dar cola pra não me ver reprovar Agora, cola o teu corpo no meu, ensina o meu coração Tu sabe que desde moleque eu não aprendi essa lição Cola o teu corpo no meu, ensina o meu coração Tu sabe que desde moleque eu não aprendi essa lição Não, não Não Vem Chega mais perto do ar de dar certo, isso é só alegria Ontem eu te vi no recreio, hoje no meio da correria A gente dá liga e tem que se amar Desde os tempos de jacaranda Eu insisto em lhe perguntar Moça Qual é a rua que tu mora? Tá tão difícil de te achar Desculpa, tô sem GPS e esqueci meu celular Por que que a gente não namora? Já tô cansado de ficar Desculpa se esse tempo todo eu dei motivo pra chorar Agora, cola o teu corpo no meu, ensina o meu coração Tu sabe que desde moleque eu não aprendi essa lição Coloca o teu corpo no meu, ensina o meu coração Tu sabe que desde moleque eu não aprendi essa lição Não, não Não, não Não aprendi, não Não aprendi, não Coloca o teu corpo no meu, ensina o meu coração Tu sabe que desde moleque eu não aprendi essa lição Tu sabe que desde moleque eu não aprendi essa lição Coloca o teu corpo no meu, ensina o meu coração Tu sabe que desde moleque eu não aprendi essa lição Bola o teu corpo no meu, ensina o meu coração Tu sabe que desde moleque Desde pequeno admirei teu jeito de olhar o mundo